Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalau e Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.orumilatrassifá.com.br. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou, um vídeo daqueles tipos que eu gosto, que eu vou contar uma história de fá, contar uma das histórias que a gente usa, o Ifá, determinado Odú, para que vocês ouçam ela e tentem entender as mensagens que estão nela. E a história é sobre Holocun e as crianças de Orixá, essa história já foi publicada no meu blog. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre como o Babalau interpreta os Odus para uma consulta em Ifá, um vídeo mais longo, bem longa. E nesse vídeo eu queria aproveitar para fazer duas coisas. Primeiro, contar uma história de fá, que transmite uma informação importante, que eu acho que vale a pena para vocês, está certo? Apesar de eu falar, ter dito que as histórias são situacionais, contextuais, para determinada situação uma história vale, depois ela não vale mais, apesar de eu ter dito estudo, eu também falei que existem algumas histórias que trazem informações gerais, que você pode usar de forma genérica, está certo? Então, assim, o alerta de que é contextual é porque é isso mesmo, você não pode ficar usando de forma genérica, mas alguma coisa está, está certo? E eu vou aproveitar, eu vou falar essa história aqui, que eu acho uma história bacana, uma história interessante para as pessoas repetirem. E eu acho que complementa bem o vídeo anterior, que mostra a dificuldade, mostra a dificuldade do trabalho do BobaLobo. Então, a gente vai atender duas coisas. Uma, eu passo uma mensagem para vocês refletirem, uma daquelas genéricas que Ifá pode dar, está certo? E ajudo a entender o trabalho do BobaLobo, está certo? Essa história, ela foi retirada de um Odu específico, está certo? Se não me engano, é do Odu Odu, então é um Odu específico retirado. E essa história é uma história que tem no livro do Popula, tem um monte de histórias e apareceu essa história aqui, uma das últimas histórias lá do Odu, está certo? E eu gostei bastante dela. E ela narra um episódio na qual o Holocun recebia os Oruxás, uma festa e esses traziam as crianças. Antes de começar, eu queria falar também que eu fiz, nesse blog, tem um texto muito grande, muito bom, cara, muito bom, sobre o Holocun. E porque é o seguinte, esse texto meu é todo original, com fontes muito boas. Se você for pesquisar o Holocun na internet, eu vi um montão de sites Candomblé, com o mesmo textinho, o mesmo texto, que todo mundo repete, e não é um texto muito bom, não. Esse eu fiz um trabalho de pesquisa e coloquei, falo sobre o Oruxá, o Holocun, com profundidade, com informações importantes. E eu queria, nessa história aqui, o Holocun aparece feminino, como se fosse um Oruxá feminino. E isso não é bem assim. O Holocun, na maior parte da terra Yorubá, ele é tratado como um Oruxá masculino. Ele é um Oruxá que vem do povo ao lado. Tem a terra Yorubá aqui, tem o Benin aqui, ele vem do Benin. Lá no meu texto eu explico isso. E ele é masculino, ele era um dos filhos do Deus maior, do Benin, da toma do Benin, do povo lá. Só que existe um lugar na terra Yorubá que ele é tratado como feminino. Esse lugar é Eifé. Então, em Ileifé, é tratado como Oruxá feminino. Então, lugares que têm influência por Ileifé vão tratar como feminino, mas o resto total da terra Yorubá, da região Yorubá, que é muito grande, mas é tratado como Oruxá masculino. Mas é isso aí. Então, por isso que vocês vão ver em algum momento o Holocun feminino, vão ver como masculino. Mas, basicamente, pela origem. Aí você pergunta, o que eu trato? Eu considero que o Holocun é o Oruxá masculino. Está certo? Porque é por causa da origem dele. Não, pela origem. Você vai na origem e descobrir que ele era masculino. Está certo? Por que ele transforma o Ileifé em feminino? Eu não sei. Essa explicação não tem lá nas fontes que eu consultei. Então, como é que é a história? O Holocun, ele é, como todo mundo sabe, um Oruxá que é o Oruxá da prosperidade. O Holocun é Adir. Adir é considerado como se fosse filho ou filha de Holocun. Então, todo o poder, o maior poder do mundo é o Holocun. O Holocun tem o poder de todas as águas, todas as águas, todos os rios vêm para lá. O poder, então, é o Oruxá da prosperidade. Quando você busca dinheiro, prosperidade, importância, você vai buscar. Desculpa, eu tinha que parar para espirrar. Eu tenho uma alergia, um pouquinho leve, mas quando pega, é um horror. Começa a coçar o nariz, o fio do olho, mas tudo começa a coçar e aí o espirro, um horror, 10 minutos espirrando. Mas já passou. Vamos lá. Então, o Oruxá é o Oruxá da prosperidade. Por isso, mesmo ele era muito poderoso e acreditado à prosperidade. Então, ele possuía os recursos, quatro quintos, como a água, de todos os recursos da terra. Então, existe uma reverência muito grande. E esse Oruxá, como os outros Oruxá da terra Yorubá, eles têm um festival anual, no qual existe uma homenagem a eles, são honrados, respeitados, lembrados. Então, quando chegava nesse festival anual, o Oruxá chamava os Oruxás também, os seres humanos, os humanos, as pessoas encarnadas, os humanos somos nós, nós, aqui, encarnados, que voltamos por uma, que não somos Iromolé, para esse festival. Só que tinha uma exigência, as pessoas tinham que ir lá, e tinham que trazer pelo menos um dos filhos lá, está certo, né? Junto. E quando acontecia, a festa se desenrolava, em algum momento importante da festa, o que acontecia era que o Oruxá recebia os filhos dos convidados todos, e aí pegava aquelas crianças e encaminhava para o mar. E aí, acontecia de uma ou de duas coisas, ou o mar levava essas crianças embora, ou aquelas crianças afogavam ali na frente dos pais do Oruxá, das duas coisas. Então, isso acontecia, aconteceu um ano, dois anos, aconteceram alguns anos, e aquilo traumatizava as pessoas. Mas, os Oruxá, ninguém tinha coragem de recusar ir na festa de Oruxá, porque ele era um Oruxá muito poderoso, o Santo Vosperidade tem um lisinho, e também não tinham coragem de não ir levar um dos filhos deles para isso, está certo? Porque esse não é, segundo o texto, esse não é o jeito dos Oruxás. Então, eles cumpriam o negócio, ou seja, atendiam a festa, levavam o filho, só que viam lá o filho morrer na frente deles ali, está certo? Então, quando chegou a data do festival lá do Oruxá, foi convidado, o Lumilar também foi convidado, só que o Lumilar disse o seguinte, não, ou seja, ele poderia recusar o convite, ele comparecer, e não poderia comparecer sem filho. E o Lumilar não se satisfez com essa situação, ele falou assim, não, isso não pode, eu não tenho como perder meu filho num festival desse. Aí, o que ele fez? Ele, o Lumilar, o próprio Lumilar, essa é uma parte interessante da história, o Lumilar, vá-los para o Balaúz, para o Constituição e Fá. Isso é muito curioso, gente, assim, todas as histórias de Fá tem isso. O Lumilar, apesar de ser o Balaúz, ser o oráculo, aquele negócio todo, nas histórias, o Lumilar procura o Balaúz, os Balaúz consultam ele. Esses Balaúz são outros, os Balaúz são os próprios, em outras histórias, dizem que são os próprios estudantes dele que consultam, que fazem a consulta para ele. Então, ele consulta com outras pessoas. Curioso essa abordagem, o Balaúz ser consultado com outros. Mas, porque tem hora que o Balaúz, no mesmo Fá, consulta para ele mesmo, tem hora que ele procura outro para consultar. Aí, ele procurou os Balaúz, e o Balaúz disse, o Balaúz disse ao Lumilar, que deveria oferecer um ebó, com duas cabras velhas. Uma seria usada no ebó, e outra seria usada, entregue para o Lúz, em vez do próprio filho, em vez do filho dele. Então, o Lumilar foi instruído para fazer o ebó, antes da data de festival, a gente tudo se preparou. está certo? E, o Balaúz disse, se ele fizesse isso, ele assegurou que o filho dele seria poupado. Está certo? Então, e ele foi advertido que não deveria ir na cerimônia com nenhum filho dele. Deveria ir sozinho, levando aquela cabra velha. Está certo? E foi assim que aconteceu. No dia da cerimônia, o Lúz, recebeu todo mundo, com festa, aquela grande festa, opulência e tudo mais. Está certo? E todo mundo lá foi com o filho dele e o Lumilar lá com aquela cabrinha velha lá, todo mundo olhou assim, falou assim, cara, ninguém entendeu nada, né? As pessoas, os orixás falaram, os urumalé falaram, não orixás, os urumalé, né? Porque orixás é uma subcategoria dos irmãos. Os urumalé disseram o seguinte, cara, esse urumilá maluco, né? Como é que ele vai desafiar o loucão dessa maneira, né? Em vez de trazer o filho ele trazendo lá, achando que ele fosse louco, alguma coisa assim. estavam todo mundo lá vendo aquilo, apreensivo, mas também esperando que o urumilá se ferrasse com aquela atitude que ele estava colocando porque eles estavam trazendo o filho e o urumilá está trazendo uma cabra, está certo, né? Então, os convidados falaram, eles disseram o seguinte, cara, olha só, o urumilá hoje vai ser humilhado, está certo, né? Porque não atendeu ao chamado de orocum, ele não trouxe o filho, está certo, né? O urumilá ia sofrer alguma consequência para aquilo. Mas o urumilá ficou empurrado e a cabrinha dele lá, está certo, né? Deixou lá, está certo. Então, quando chegou na hora da festa que as crianças iam comemorar o festival com o locum, está certo, os convidados um por um iam lá, entregavam os filhos, o locum andava lá e os filhos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no ano anterior, Pela história, dá a entender que acontecia, a história, ela não é muito clara, em algum momento parece que isso aconteceu uma vez no ano anterior, outras vezes apareceu com outros anos. Vamos ficar nessa dúvida que não importa por sentido, por sentido metafórico, não importa se foi mais uma vez lá. Aí os oriciados haviam os filhos se perderem lá naquele negócio lá para o desespero dele. Aí quando chegou o urumilar, o urumilar deu a cabra, a cabra foi, naquele momento foi sacrificada, eles dividiram a cabra, pegaram a comida e usaram a cabra, a carne da cabra para fazer comida para todo mundo, o mundo usou a cabra para aquilo lá e naquele momento e o urumilar não falou nada. Aí o que aconteceu foi que antes do final da cerimônia, o urumilar convocou o urumilar na frente de todos os convidados. E aí todo mundo está vendo, agora o urumilar vai ser esculachado aqui, vai ser humilhado porque não fez aquilo, agradou e vai sofrer as consequências daquilo. e aí o urumilar foi questionado, diz assim, cara, o urumilar perguntou, por que você escolheu trazer uma cabra quando você deveria trazer um dos seus filhos, está certo? Você pode explicar aqui para todo mundo o que está por trás dessa situação, por que você fez isso? Todo mundo silencioso, todo mundo silencioso, todo mundo queria a vida daquela maneira. Então, ele disse assim, eles querem todo mundo aqui quer ouvir para saber por que você se comportou de forma tão engraçada. O urumilar falou assim, olha, depois de eu deliberar profundamente com o meu origem, eu concluí que me traria muita tristeza e agonia pelo meu filho amado, muito amado, ser morto diante dos meus olhos. E é por isso que eu decidi trazer uma cama comigo. se a cabra fosse morta como você fez não me machucaria nem me causaria pesar como esse faria se fosse a morte do meu próprio filho. Por isso, não pude trazer minha criança para essa cerimônia e ver meu filho morrer diante dos meus olhos. Eu não suportaria viver com essa culpa. aí ele falou isso. Aí o Lopum perguntou assim, então, esse é o seu motivo? O urumilar disse, sim, esta é a minha razão. Está certo, né? Aí o Lopum se voltou agora para o resto dos convidados e perguntou assim, todo mundo que tinha perdido os filhos ali naquela situação, todo mundo esperando aquela coisa, e perguntou a eles assim, por que que nenhum de vocês aqui raciocinou da mesma maneira que o urumilar? E ele disse uma frase importante, nenhum de vocês é menos brilhante. Todos que são brilhantes não são inteligentes. Aqueles que são inteligentes faltam-lhe entendimento. Aqueles que têm entendimento entre vocês não sabem como combiná-los com sabedoria. Então, o Lopúscula achou as pessoas, né? Quem tem sabedoria quem tem sabedoria não sabe como aplicar sua retrospectiva e previsão de qualquer maneira. Está certo? Você tem que usar as coisas. Vocês são todos. Vocês todos foram trazer seus filhos ao mesmo festival e todas as vezes eles têm morrido. Olha só, morrido. Aí ele continuou. Não foi insuficiente a primeira experiência para ensinar a todos uma lição. Você não pode emprestar uma folha retrospectiva. Por que nenhum de vocês poderia prever que isso no ano seguinte teria o mesmo padrão do ano passado e do ano anterior? Vocês todos continuam trazendo aqui seus filhos para serem mortos. Onde estão seus cérebros? De repente seu cérebro vazou dos seus ouvidos? Vocês são irumolé aos quais os assuntos do mundo repousam em suas mãos. Vocês são todos, todos. De qualquer forma, não se preocupe mais com isso. No próximo ano, traga seus filhos novamente e testemunhe eles serem mortos. Então ele parou um pouco. nessa altura os convidados estavam lá se contorcendo em agonia já culpa aquele negócio todo. Eles queriam que o chão se abrisse para ele entrar dentro e estar certo. Aí ele perguntou quando e continuou para torturar mais as pessoas quando todos vocês foram cuidados pela primeira vez e perderam seus filhos por que você não usou a retrospectiva e avaliação quando você foi convidado para o ano seguinte. Se todos vocês tivessem decidido deixar seus filhos em casa o que poderia uma pessoa eu fazer contra 401 e 1 mulher depois de todos terem tomado essa decisão? Então eu declarei declarou quando uma lei é feita assim que alguém percebe que a lei não está no interesse do grupo a única coisa razoável é revogar essa lei você não pode fazer uma lei que não sirva para as pessoas porque todos vocês não usam o seu bom senso por esse motivo todos vocês precisam elogiar o nome lá por usar seu discernimento retrospectiva e previsão ele é o único que foi poupado da agonia entre vocês isso é tudo que eu tenho a dizer a todos aqui presentes ofereço a todos um bom dia e aí termina a história então vejam primeiro queria dizer como é que a gente faz qual é o estilo ouça essa história reflitam na vida de vocês vejam se vocês na vida de vocês não já estiveram na situação dos urumolés que sofreram dessa maneira pacientemente seguiram uma lei seguiram uma regra uma ordem sem nunca questionar se aquilo magoasse vocês pensem se vocês não viriam estar na posição de urumilá ou se já tiveram essa posição ou seja nessa história aqui a gente tem nessa situação você pode estar no lugar do urucu ou a gente você pode estar no lugar dos urumolé você pode estar no lugar do urumilá tem três personagens aqui que você poderia se situar quando a gente conta a história cada pessoa pode se ver pode ter passado uma situação diferente é um dos três personagens então ele vai dizer o seguinte será que a minha vida teve alguma coisa similar a isso parecido não tem que ser igual a ninguém só a gente perder filho será que já não sacrificou isso algum trabalho algum isso aquilo para comportar minha você tem que ver uma coisa similar a gente faz sempre uma coisa similar e é assim que usa tá certo então aproveitem isso então essa é a dificuldade quando eu falo então eu queria falar para vocês isso sobre o significado absoluto disso reflitam sobre isso essa é uma mensagem importante tá certo eu achei gostoso isso quando eu li isso tocou a mim me emocionou na hora eu falei caraca a gente tem que ter discernimento ter inteligência tem que ter bom senso a gente é feito disso tudo a gente não pode abrir mão disso então essa história eu nunca passei por essa situação nunca passou mas eu ter contato com ela me emocionou não tá certo então eu guardei ela por isso que eu publiquei no site está lá no blog eu estou falando para vocês a outra coisa eu queria complementar dizendo que esse é o trabalho em Bobalaô ele não tem mensagens pré-escritas não tem tá certo a gente eu posso fazer o seguinte eu posso ler essa história que eu faço no meu trabalho meus resumos eu vou lá e leio olha isso esse odupo pode estar associado a isso de comportamento aí eu faço algum resumo de algumas situações mas assim alguma coisa que eu lendo aquela história eu posso imaginar todas as situações possíveis eu posso esquecer cara é muito interessante às vezes você vê uma pessoa quando lê isso aqui ele vai te dar um outro aspecto você vai ler a nota cara você tem muito a aprender com as interpretações das pessoas e manter seus controles tá certo outra eu ouvi as pessoas não trabalha isso mas o trabalho principal sim se você não contar a história as pessoas não vão entender tá certo então era isso esse vídeo teve esse objetivo abraços a todos